Esse é o menor jota, o brabo da ritmata Os meninão da quebrada anda muito violento E pirou a muda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Santa Flora, eu vou voar, vão descer Os meninão da quebrada anda muito violento E pirou a muda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Santa Flora, eu posso no cabuto, eu sou mais foca Tô nem vendo, é disso que elas gostam Santa Flora, eu vou voar, vão descer Os meninão da quebrada anda muito violento E pirou a muda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Santa Flora, eu posso no cabuto, eu sou mais foca Santa Flora, eu posso no cabuto, eu sou mais foca O cabuto, eu posso no cabuto, eu sou mais foca Esse é o menor jota, o bravo da ritmata Os meninão da quebrada anda muito violento E pirou a muda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Santa Flora, eu posso no cabuto, eu posso no cabuto, eu sou mais foca Os meninão da quebrada anda muito violento E pirou a muda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Santa Flora, eu posso no cabuto, eu sou mais foca Nãoeldão da quebrada anda muito violento